Hoje eu quero responder uma pergunta de uma pessoa lá da minha audiência, que é o Matheus Gamer. Eu vou ler a pergunta para você aqui. O Matheus perguntou o seguinte, Michael, você acha legal uma criança começar um canal? Vamos falar sobre isso e é bem interessante esse momento que você está me perguntando isso, Matheus, porque eu também tenho uma filhinha, ela tem 4 anos e eu vou falar uma coisa muito interessante para você. Ela já gosta de fazer os vídeos dela, eu gravei alguns vídeos já com ela e ela se sentiu super bem na câmera. É impressionante como as crianças hoje em dia têm uma familiaridade com as câmeras. Porque a minha filha já nasceu grudada com o YouTube, já nasceu, sabe, desde 8 meses ela já assiste vídeos, desde a Galinha Pintadinha e passou por vários outros vídeos. E hoje em dia ela assiste muito vídeo usando o iPad dela, ela tem um iPad só para assistir os vídeos dela. E eu acho interessante que ela já fala exatamente como os vídeos que ela assiste. Lógico que a gente tem um controle bem grande do material que a gente deixa ela assistir, mas ela costuma fazer perguntas que estão dentro dos vídeos que ela assiste. Ela faz comentários dentro dos vídeos que ela assiste. E eu acredito que isso é uma coisa muito natural para as crianças hoje. Não sei qual é a sua idade, mas se você for uma criança, eu acredito que, primeira coisa, você tem que ter o apoio dos seus pais. Você não pode começar um canal onde você vai se expor se os seus pais não concordam. E se você é pai e se você acha uma boa o seu filho fazer um vídeo e ter uma super exposição, existem várias crianças que fazem vídeo no YouTube e que têm muito sucesso. Eu, particularmente, acho que é uma coisa legal e, inclusive, já tenho planos de fazer um canal para minha filha. Minha filha tem 4 anos e, provavelmente, no ano que vem a gente vai começar o canal dela já. A gente está só definindo o que vai fazer, se é brincando, se é contando historinhas, enfim. A gente vai bolar o que vai ser o canal da Maísa. Mas eu acredito que quem é pai, primeiro, tem que saber se isso é bom ou não para o filho. Porque a criança vai ter que lidar com várias coisas. Vai ter que lidar com pessoas que vão fazer críticas, então você vai ter que ser muito forte para lidar com isso. Você vai saber que você vai lidar com a sua exposição, da sua imagem. Então, esse vídeo vai ficar na internet. A partir do momento que ele está na internet, você perdeu o controle total sobre isso, que alguém pode copiar, replicar, mandar pelo WhatsApp. Enfim, você nunca mais vai ter o controle sobre essa imagem que você está colocando na internet. Se um dia você quiser parar de exibir isso, sei lá, você cresceu e você tem vergonha desse vídeo. Sei lá, qualquer que seja o motivo, você não consegue mais parar. Então, tem que ser uma decisão muito bem tomada e bem pensada, tá? Eu já pesei os prós e os contras e eu não vejo nada demais, hoje, pelo menos hoje, eu não enxergo que seja nada demais que a minha filha tenha um canal no YouTube. Inclusive, é uma coisa que ela gosta de fazer. Ela gosta de brincar e ela gosta de falar como se ela estivesse olhando para uma câmera. A gente já percebeu isso nela. Então, eu acredito que sim. Tecnicamente, não é difícil fazer um vídeo para uma criança. Você pega um celular e você mesmo grava. Não tem nada de... Nossa, que coisa, né? É óbvio que você vai querer fazer uma produção melhor e aí, obviamente, você vai ter que investir um pouquinho. E isso é só uma parte da produção de vídeos para crianças. Mas, mais do que isso, o que tem que ser analisado aí é se os seus pais te autorizam ou se você é pai, se você quer que o seu filho tenha essa exposição tão precoce. Se isso vai ser bem, vai fazer bem ou mal para a criança, eu acredito que vai fazer bem porque você já vai criar uma criança que é comunicativa, uma criança que não vai ter timidez, que não vai ter dificuldade de se comunicar na vida inteira dela. É uma coisa que começou da infância. Então, ela não vai ter dificuldade de fazer uma apresentação, de apresentar um trabalho de escola. Enfim, ela vai ser mais corajosa. A minha opinião, tá? Isso é só a minha opinião. Se tiver algum psicólogo que pense diferente, enfim, pode deixar sua opinião aqui nos comentários do vídeo que eu vou apreciar muito, inclusive até para eu poder decidir melhor com relação aos vídeos da minha filha. Acho que foi uma pergunta bem pertinente. Adorei responder essa pergunta. E, por enquanto, essa é a minha visão. Acho que é legal. Não vejo dificuldade para os pais gravar vídeos dos filhos ou para os próprios filhos produzirem os seus próprios vídeos. Acredito que as crianças têm que pedir autorização dos pais para poder publicar esses vídeos na internet porque, uma vez que a criança não tem noção do que é certo e o que é errado ainda, seja um vídeo falando um palavrão, seja um vídeo onde ela se posiciona de um jeito que não deveria, acredito que os pais deveriam estar envolvidos com isso para poder nem ter um tipo de problema no futuro e nem gerar nenhum tipo de estresse em família. Mas acredito que é uma coisa bem positiva que uma criança comece a gravar vídeos bem cedo. Então, obrigado pela sua pergunta, Matheus. Eu fico muito feliz de ter respondido ela. Então, se você tem alguma opinião formada sobre isso que eu acabei de falar, sobre crianças que começam a gravar vídeo desde cedo, deixa a sua opinião aqui embaixo. Ela vai ser muito enriquecedora não só para mim, que estou gravando esse vídeo, mas também para todo mundo que está lendo a sua opinião aqui embaixo. Tá certo? Grande abraço do seu amigo Michael Oliveira. Te vejo amanhã às 18h30 aqui no YouTube. Grande abraço e até mais. Tchau, tchau.